A chamada agregação de escolas e agrupamentos tem um objetivo imediato para a FENPROF. O Ministério da Educação tinha uma intenção, limpar do sistema tudo o que são professores contratados. Que não falamos professores com um ano, dois anos, três anos. Falamos com 10, com 15, com 20 anos de serviço, não é? Mas a dose foi de tal ordem forte que não só limpa os contratados, como entra pelos quadros dentro e são milhares os professores que vão ficar com o horário zero. Em conferência de imprensa esta manhã no Porto, a FENPROF avançou com números. A menos de dois meses do início do ano letivo, estima que 15 a 20 mil professores contratados e cerca de 8 mil dos quadros fiquem sem trabalho. Esta é apenas uma peça de um puzzle que vai provocar uma catástrofe verdadeira em setembro de emprego nos professores. Mega agrupamentos, aumento do número de alunos por turma e a soma de todas as medidas tomadas nos últimos anos que estão a pôr em causa a qualidade do ensino público, alerta a FENPROF, que justifica os resultados dos exames nacionais. Alguém esperar que na sequência disto, portanto, os alunos iam ter melhores resultados, valia mais ir pôr uma velhinha à senhora de Fátima e então talvez desse resultado. Preocupa-nos que, na sequência de todas as medidas que nós agora falámos, desde a revisão curricular, mais alunos por turma, etc, 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 que os resultados no futuro, a não ser que tomem medidas administrativas para disfarçar a coisa, mas se não o fizerem, os resultados tenderão a agravar-se. Por tudo isto, está marcada para quinta-feira uma manifestação dos professores no Rússio e em Lisboa, às duas e meia da tarde.